Que a luz de Belém que os nossos bombeiros aqui nos deixaram ilumine todos aqueles que em vez de procurarem a harmonia e a paz insistem em fazer a guerra. Nesta época natalícia, a nossa solidariedade para com os bombeiros ucranianos que todos os dias são postos à prova no socorro às suas populações e o nosso desejo que a paz seja uma realidade a curto prazo. Às nossas bombeiras e aos nossos bombeiros, o nosso muito obrigado pelo espírito voluntariado e pela dedicação no dia a dia a esta causa humanitária. A todos um Feliz Natal e um Santo Ano de 2023. Muito obrigado.